Pessoal, bem-vindo de volta, essa aula é uma continuação. Então vamos lá, o pé que paramos foi esse, tá? Agora começamos o nosso acabamento. Eu não sei bem o que eu vou fazer aqui ainda, mas alguma coisa vai sair, tá? Esse cara não vai precisar, esse cara é F9, puxa pra cá, puxa pra cá, Feather. Esses dois caras aqui eu vou juntar como um só, vou colocar aqui, ó, 01, cima. E essas outras duas são de complemento. Ligo esse cara, falta um fundo, tá? Vou colocar, tem uma animação pronta aqui, ó, ele mapa fractal. Cara, é um fractal animado, tá ligado? Eu acho que é bem de boa. Ok, desligo o danado, desligo todos, desligo ele de novo. Aqui eu coloco o Camera Lens Blur. Aqui eu vou colocar o mapa que eu criei, o que ele vai fazer pra mim. Vou forçar um pouco mais, ok. Esse aqui é o nosso segundo, deixa eu colar ele aqui também. E falta Repeat aqui, ó, Repeat. E esse cara aqui, esse cara aqui, cara, ele tá meio forte, né, velho? Deixa eu achar o look legal pra pôr aqui assim, né? Engraçado! Galera, eu mudei algumas coisas, ó. Vou dar um reset nesse cara aqui. Eu tirei o radial, coloquei ele em linear, tá? Vou reduzir esse branco aqui que ele tá... Colocar... Isso! Só que a minha luz agora... Color Handle... Eu vou colocar Color aqui, tá? Pra ele fazer escuro. Isso! Deixa eu dar um aditivo. Galera, picadinha do malandro, olha o que eu vou fazer, ó. Esse aqui é meu mapa de desfoque. Eu tô achando que ele tá desfocando de uma forma que eu não estou gostando. Então eu vou criar esse cara aqui, hein? Não, fai da menina aqui e vou ver aqui fora. Tá? Eu vou querer que ele seja ao contrário, que ele seja preto. Ok. Olha que legal, ó. Eu acho que ele tá meio sem cor ainda. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Vou colocar o azulzão lá em cima. Aí chama, velho. Com essa técnica aqui, ó. Eu pensei que eu usarei ele como Color, tá ligado? Pra dar um grauzinho. Ó. Esse aqui eu acho legal. Tá com um Soft Light. Eu vou fazer uma máscara aqui. Vou dar um Feather. Tá. Toda a mesma coisa, ó. Vou dar isso aqui. Aditivo. Eita, nossa senhora. Nem eu sei o que eu fiz ali. Adicionei tudo. Feather. Reduz aqui. 70. Aqui eu coloco 80. Deixa eu ver. Cara, eu não tô feliz com a cor ainda não, sinceramente. Deixa eu dar uma contrastada lá em cima, pra ver se... Se eu dar um grau, olha. Leva. Eu não gosto, hein? Deixa eu colocar um Ótica ao Flare aqui também. Tira, 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 tira. Isso aqui mesmo que eu queria. Aditivo. Vou colocar aqui embaixo. Ficou sujão, né, velho? Aqui eu vou dar uma flicadinha, um danadinho. 35, 35. Deixa eu colocar um Shine também. Size grande. Ok. Eu quero um color. Azul. Vou colocar aqui embaixo. Opacidade. Zero. Zero. Vamos ver. Estourou. Não, vou fazer isso aqui assim, ó. Color. Tá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu consigo melhorar com CBG Nossa, melhor 100 Não vai de 100 não Eu vou deixar, ó 22 255 Galera, acho que é isso Daria pra continuar aqui colocando mais algumas coisas Ah, lembrei Vou colocar um grãozinho já Ó a configuração de grão que eu uso, ó Olha o de grão Eu coloco final output Kodak 0.5 0.5 Negócio é de downsize Ele ficou muito Com a intensidade, ó 0.35 Vamos ver Vamos pra cá 100% Olha, tá, ele tá sem motion blur Pra testar um motion blur Um coisinho, né? Tchau, tchau.